Oi gente linda que acompanha o canal, Márcia Silva aqui mais uma vez e hoje eu venho trazer pra vocês a caixa do Avon. Caixa do Avon que chegou, vamos abrir uma caixa do Avon, mas eu já abri porque eu não tive paciência né gente, é Márcia não tem jeito. O que vem nessa caixa? Tá tudo lacrado, tudo aqui, mas eu abri que nem eu mesma lembrava que era. Vamos começar pelo, eu já falei desse aqui pra vocês que é o Farway Royale, ele estava na promoção, pediram dois, que estava com um preço muito bom, então foi feito pedido de dois, vamos deixá-lo aqui separadinho. Esse aqui é o Primar Eclipse, que é um lançamento muito gostoso gente, muito bom. Veio dele uma amostra pequenininha, comprava um e ganhava uma amostra, vou até experimentar aqui agora. nossa, muito bom, muito bom mesmo. Também, esse batom, que é um, um pôr style né, e de, acho que ele é, deixa eu ver se ele é 24 horas, se é 18 horas. Aqui ele fala marrom no hoje, será para proteção, 16 horas de duração. Eu tenho uma, não é dessa cor, depois eu vou passar ele aqui para a gente ver. Nessa caixa foi só esse, veio de brinde, vamos ver o que que veio de brinde. Ah, brinde veio, hidratante, oxidante, vitamina C, pele radiante, formulação não oleosa. Eu nunca comprei, usei sim, as vitaminas pequenininhas né, que já tem aí no canal um vídeo das vitaminas pequenininhas, mas esse creme com vitamina C eu nunca comprei. E veio de brinde para mim agora. Quando vem nesse saquinho, é brinde. Agora eu vou mostrar para vocês, o da outra caixa, tudo que vem na outra caixa. Gente, da outra caixa, a caixa anterior a essa, veio esse, que eu pedi para meu marido. Esse segue no impacto. Gente, é uma delícia, mas muito bom. Meu marido fala que ele não fixa muito na roupa, mas é muito gostoso. Esse é de 100ml, no lançamento dele ele estava com preço ótimo. Agora parece que ele está de 139, esse é da caixa anterior. E também esses, esse sabonete que estava na promoção, são sabonetes que vem com 4 unidades de 80 gramas. Vieram 4 caixas, esse foi da caixa anterior. Gente, agora vamos conversar de perfume. Eu amo, né? Esse aqui já tem aí no canal um vídeo eu falando dele, que é um dos melhores perfumes do Avon no momento. No momento é um dos melhores, Faroei Royale. E estão lançando cada dia. Gente, vocês estão vendo meus arranjos de flor seca, de folha seca? Olha que preciosidade, que gracinha. Esse arranjo seco aqui. Gente, está lindo. Deixa eu ver aqui que eu venho enfeitando aqui para nós. Agora nós vamos falar dos perfumes masculinos aqui. Tem esse aqui, o Cegno, que veio de brinde também. Veio de brinde já, ah, já tem bastante tempo. Esse mini veio de brinde. E é da mesma linha. Gente, quando vem no perfume Del Parfum, é perfume bom. É perfume maravilhoso. São réplicas. Tipo assim, eu falo réplicas daqueles perfumes bem caros, né? Eu falo. Mas quando vem Del Parfum, é perfume de primeira. Esse fixa mais na roupa, meu marido falou. Que é ele que usa, né, gente? Não sou eu que uso. Ele falou que esse Cegno, que é o... Acho que esse é o tradicional. Deixa eu ver aqui no fundo. É. Esse aqui, ele falou que ele fixa mais. Esse é muito gostoso, mas ele falou que fixa menos. Para mim, tudo é cheiroso. Tudo é gostoso. Então, essa é a nossa caixa do Avon. Gente, esse eu já falei. Agora, esse aqui eu vou usar e vou voltar a falar dele para vocês, que é lançamento. Vou falar dele. Agora, nós vamos passar o batom. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Vou tirar esse que tá aqui e vou passar esse marrom aqui. É o marrom luxo. Marrom luxo da Power Style, né? Vamos passar ele agora. Gente, passar o batom. Passar aqui, olhando aqui mesmo. Gente, eu juro que eu achei que seria um marrom dessa... Não, nem é nem essa cor, não. Achei que seria um marrom dessa cor aqui, ó. Agora, ele já não espalha mais, porque ele é 16 horas de duração. Ele já fixou bastante. Mas, para mim, eu achei que ele seria um batom mais escuro. Mas, mesmo assim, eu gostei. Deu muito bem para a minha cor. Né? Deu muito bem. Acho que pode fixar mais, né? Acho que nem precisa de mais cor, porque a cor é essa mesmo. Eu gostei. Gostei muito. Mas, te confesso que eu achei que seria um marrom. Um marrom mesmo. E tá mais para um... Não o quê? Sei lá. Mas, não tá marrom. Então, a cor enganou. Até aqui, né? A embalagem não é um marrom. Tá mais com rosa, né? Olha aí para vocês verem. E tá escrito marrom. Quer ver? Marrom luxo. Aí. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Tá escrito marrom luxo. Marrom luxo. Mas, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ficou bonito, né? Beijo no coração de todos. E vamos ver o próximo vídeo. Quem nós vamos colocar.